E aí? Aqui é o Cavaleiro Solitário e vamos voltar aqui no nosso modo Berserker para platinar Rollo Night! Vamos lá! E para não perder o nosso costume, vamos deixar aquele querido oi pra geral! E aí turma! Tudo bem com vocês? Estamos aqui na Casa da Era! Isso, exatamente, em Rollo Night com uma vida! Vamos ver o que a gente vai fazer nesse episódio! No último episódio, a gente destruiu a máscara dela lá, do ovo negro! Além disso, salvamos uma larvinha, um Gloob Gloob! Conseguimos um selo de Hallownest, que é muito bom! Podemos vender por 400 Gels! Desbloqueamos uma estação do Besouro! Essa estação aqui do Ninho Profundo, muito legal! Coletamos essência para o Ferrão do Sonho, foi um sofrimento, mas você viu, né? Daquele jeito! E é isso! Hoje estamos aqui, passeando aqui de novo, nesse Ninho Profundo, Estou tomando porrada aqui o tempo todo, e vamos ver o que a gente olha! Passagem secreta! Dentes felizes? Fora, fora, fora! Vamos ver o que aquela coisa fazia! Parteira! Oh, por favor, por favor! Não seja tímido! Existem alguns monstros por aqui! Eu não! Eu sou amiga de todos e estou feliz em servir um viajante tão corajoso como você! Ok! A informação que você está procurando? Eu posso dar sim! Oh, sim! Hehehe! Esta aldeia sobre nós é o lar de uma criatura triste! Sua história de uma troca trágica! Custou muito para ela e seu povo! Mas suspeito que não se arrependa disso! Hehehe! Sim, eu sei, eu sei! Está intrigado! Você quer saber a história? Sinto muito! Eu gostaria de dizer isso! Mas eu sinto muito! Eu não como em algum tempo! Deve ser bastante tempo para não comer, né? Está morrendo de fome! Oh! Eu estou morrendo de fome! Ai! Ela quer me comer também! Ai! Ah, fugiu! Fugiu! É! Ela viu que não ia ser páreo para mim um cavaleiro solitário! Pois é! Fugiu! Que pena! Eu acho que esse diálogo não volta mais! Ela não aparece mais para a gente! Eu já tentei voltar aqui algumas vezes! Eu não sei! Alguém que joga aí Hollow Knight já viu ela aparecer mais de uma vez aqui! Eu não sei dizer! Bom, ela é a parteira da Ronald! Como o nome vocês estão falando aí embaixo! Muito divertido! É! Mas só para tirar minha dúvida realmente! Eu vou... No próximo episódio eu vou voltar aqui! Só para ver se ela realmente some ou não aparece! Sei lá! Aí você dá... Também lembrando que tem outro NPC que quer comer a gente! É a Willow! Lá nos jardins da rainha! É! Ok! Ok! Beleza! Então vamos continuar onde a gente não explorou ainda! Por aqui por cima! Minha... Minha... Sombrinha está aqui me esperando! Fazendo aqui perdida no ninho profundo! Como sempre! Aqui tem... Olha! Olha a habilidade do menino! Eita! Que pasteira! Pronto! Olha! 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 Toma uma chicotada! Olha isso! Beleza! Aqui é bem complicado! Rapaz! Toma! Mais uma! A aranha vem subindo pela parede! Veio o Rolonath e a derrubou! Vamos lá! Vamos lá! Que desviamento do... 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 Do Rolonight! É... É o cara que é o... O cara do desviamento! Eu sou o... O rei do desviado! Isso! Aqui... Aqui é... É crack no... No desviamento! Desviamento do... Do desvio! Ó! Ó! Ó como eu desvio... Desvio dos espinhos, desvio dos bichos, desvio de tudo! Vamos lá! Subindo mais uma vez! Vamos subir! Aqui não tem pra mim não! Já apareceu um bicho! Tome chicotada! Tome... Tome ferrão! Veja! Aqui tem... Tem espinho lá embaixo! Cuidado! Achei que era item, mas não era não! Vamos continuar por aqui! Deixa eu dar uma olhadinha no mapa pra ver onde é que eu tô! Usando sempre a bússola caprichosa que é muito bom pra saber onde eu tô... Onde eu não tô perdido por escutando um barulhinho aqui! Olha! Outro anime B.C. Legal! Vamos ver o que ele tem pra dizer pra gente! Esse é o criador de máscaras! Será máscara ou rosto sobre a criatura? Em Rolonest pode ser uma coisa difícil de decifrar! Verdade! Verdade! Então... Uma coisa maravilhosa de se ter... Um rosto! É uma bênção que nem todos nós recebemos! Para os 100 rostos desse reino, eu devo fornecer... Hum... Uma máscara! Um rosto! Precisa de mim? Não! Para definir, para consertar, para existir... Uma máscara! Um rosto! Será que ele conhece o rosto que se esconde por trás? O I... Conceber um contraste tão extraordinário... Vou dizer que dá pra continuar o diálogo com ele se eu aplicar a magia aqui pra baixo... Então é isso que eu vou fazer... Acho que ele já falou tudo aqui... Ó, vamos lá! Ó! Ó! Ele vê o rosto por trás... Não poderia ser apenas mais uma máscara... E ralo honesto, a verdade sempre está indo enterrada profundamente... Quantas camadas vai espreitar? Hum... É isso aí... Tirei a máscara dele com a magia pra baixo... Ele fala outras coisas... Para alterar um rosto, para escondê-lo completamente dentro de outro... Uma poderosa proteção, sem dúvida... Mas com uma consequência triste... Ok... Ok... A mente original é destruída... Embora aqueles com uma vontade notável irão reter um pouco de seu si... Rostos eu concedo a todos aqueles que solicitam... Não é meu trabalho, mas eu ajudo... Um presente para o mundo merecedor... Hum... Ok... Rosto eu concedo a todos aqueles... É isso que vai... Agora ele já está repetindo novamente aqui... Que ele já está... Já está... Quando ele começa a repetir, ele não tem mais nada para dizendo... É isso aí... Ele fornece máscara para os insetos aqui em Hollow Knight... Legal, legal... Ele fornece máscara para os insetos que procuram ele... Legal... Legal seria melhor ainda se ele fornecesse alguma... Algum... Algum... Algum item, algum segredo, alguma coisa assim... É isso aí gente... Eu me distraí por causa do criador da máscara lá... Acabei caindo no espinho... Acontece... É isso mesmo... Vamos continuar por aqui... No ninho profundo... O que foi que eu fiz? Eu... Se você perceber... Eu já estou com uma quantidade de gel... Completa aqui... Eu fui lá... Matei o carinha... Voltei... Sentei no banco... E aí... Comecei a gravar tudo de novo... É isso aí... Ah... Não vale... Cavalheiro... Ah... Colé... Dá um desconto... Jogar Hollow Knight com uma vida é muito difícil... Colé... Dá um descontinho aí... Vai... Descontinho pra mim... Colé... Pronto... Eu estou procurando... Na realidade... É um... Uma passagem secreta... Que tem nessa área aqui... Nessa... Nessa região... Vamos corregando pela parede... Por isso que eu não estou no modo Beseca... Para não... Não morrer... Quando eu achar... O que eu quero... Ah... Eu acho que é aqui... Olha só... Por aqui mesmo... Calma... Tem... Tem esses bichinhos aqui atrás de mim... O que eu vou fazer? Eu vou entrar no modo Beseca... Para limpar essa área... Agora sim... Vamos... Vamos entrar no... No modo Beseca aqui... Primeiro ficar com uma máscara de vida... Vem... Pode vir... Vem atrás... Pronto... Opa... Não... Calma aí... Tá... Quase... Ainda bem que eu estava no... Quando eu estou mudando... Eu fico... Invencível... Invisível... Não... Invencível... Indestrutível... Por alguns... Alguns minutos... E aí o inseto... Ele passou por cima de mim... E eu consegui... Consegui driblar assim... Eu não tomei dano... Naquela... Se eu tomasse dois danos ali de vez... E aí... Eu tenho que voltar lá pra cadeira... Pronto... Matei aqui ó... É isso... Vamos continuar aqui... Boa... Olha só... É isso aqui que eu estava procurando... Ficar pra frente... Isso... Passagem secreta... Boa garoto... Tem uma casinha aqui... Vamos entrar na casinha... Daquele jeito... Entrando na casa... Olha... Olha... Beleza turma... Estamos aqui entrando na... Na casinha... Essa casinha é o... Covil das Tesselans... É isso aí... Opa... Hera... Hera... Aplicando um ferrão do sonho nela... Ela... Tava pensando na rainha... Hera... É isso... Chegando aqui com essa... Recepção... Olha... Aranha pela parede... Recepção calorosa... Gostosa... Como sempre... Ih... Tem item aqui... Opa... Pera aí... Tem item aqui... Eu vou pegar... Opa... Agora não... Eu vou pegar... Não... Deixa eu eliminar primeiro esse inseto... Agora sim... Agora sim... Agora eu pego esse item... O que que tem aqui... Vamos ver... Canção das Tesselans... Opa... Amuleto... Uh... Yeah... É... 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 Próximo... Próximo episódio... Vou tentar equipar esse amuleto... Uns episódios pra frente... Pra fazer uns testes com ele... Ok... Beleza... Vamos seguir aqui adiante... Vamos ver se tem... Mais coisas por aqui... Acho que aqui é abaixo... É item... Tem item... Acho que aqui é abaixo... Deve ter mais coisas pra gente pegar... Vamos... Vamos descer aqui... Só... Só na... Na calma... Na... Na proficiência... Nos desviamento dos espinhos... Ó... Ó... Boa... Olha só... Tem... Tem... Tem coisa aqui... Vamos pegar... Vamos pegar... Vamos ver que é... Ovo rançoso... Uhuuu... Yeah... É... É... Ovo... Ovo é ovo, né... Comida de... De Hollow Knight... Comida... Comida que a gente dá lá na Gigi... É... Ok... Um... Ovo podre... Isso deve fazer bem pra caramba... Ok... É... Acho que tem... Deve ter mais coisa pra aqui ir pra cima... Não... Não perceber... Passar... Passar direito... Eu tava pesquisando alguma coisa... E... Tem realmente uma passagem secreta aqui adiante... Ó... Deixa eu só eliminar esse bichinho aqui... Pra mostrar pra vocês... Se eu encostar... É... Se eu encostar... É... Se eu encostar aqui... Nesse... Nessa ponta aí... Jogar a magia... Ó... Abre uma passagem secreta... Exatamente... Essa passagem secreta aqui... Bora ver o que a gente consegue nessa passagem... Mais adiante... É... Deixa eu tentar passar aqui... Aqui deve ser complicado... Hein... Complicado... Aqui... Meu irmão... Pra passar aqui... Só... 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 Cavaleiro habilidoso aqui... Exatamente... Como... Como eu fiz... Tem baú aqui em cima... Olha o que que tem... Tem baú... Tem essa... Pela barganha feita... Pela barganha feita... Hum... Tem... Tem mais... Mais gelzinhos aqui... Mais gel... Coletar gel pra nós... Deixa eu ver... Tem... Tem que ter outra passagem secreta aqui... Não é possível... Eu... Eu pesquisei... Pesquisei... Tem... Tem uns YouTube aqui... De Holonite... Que manja muito bem do assunto... E aí... Eu vim aqui... E aí... Eu achei isso aqui... Ó... Pronto... Pronto... Esse quartinho aqui... Esse quartinho... Mas só tem nada... Só tem esse quartinho mesmo... É o quarto... E mais nada... É o quarto da... Se você perceber... Tem a máscara da Ronald ali... É o quartinho da Ronald... É isso aí... É o que tem aqui no... Covil das Tesselans... Pronto... Eu acho que por aqui... Eu já peguei todo... Realmente... Eu vou... Continuar explorando... O Ninho profundo... Tem bastante tempo ainda... Vamos... Vamos ver se a gente consegue... Pegar mais... Coisas... Por aqui... Era... Era... Ela era... Vamos saindo daqui... Do... Covil das Tesselans... E seguindo adiante... Com o Hollow Knight... Simbora... Na frente... Que atrás... Vem gente... Toma... Galera... Botando aqui... A aranha... Que tava me perseguindo... Como... Como eu tinha escrito... Atrás... Vem gente... Ó... Toma... Vai lá pros spin... Boa... É isso... É... Eu gostaria de ter... Ter... Vasculhado tudo aqui... No Ninho Profundo... Mas eu acho que... Não vai dar tempo... Nesse episódio... Talvez mais um episódio... No Ninho Profundo... Acabe... Eu não sei dizer... Eu não... É uma área... Que eu não gosto muito... De tá passeando... Não é uma área... Muito agradável... Pra mim... Deixa eu ver... Tem... Coisa mais pra cima... Então... No Ninho Profundo... Se vocês não lembram... A gente... Resgatou o Zot por aqui... Pegou vários itens... Enfrentou... Um chefe... O... Noski... Tá tudo lá no canal... Detalhadinho... Sobre ele... E... E... Vamos continuar subindo... Pelo... Esse caminho aqui... Tudo obscuro... Onde os insetos... Que você... Elimina... Volta pra te pegar novamente... Tamo aqui... Já... Já numa nova área... Certo? Ok... Vou botar um portal do sonho aqui... Pra poder... Poder ficar... Fica mais safe... Caso você morra... Vem na hora... Vem na hora... Volto aqui novamente... Ai... Caso você morra... Você... Você pode voltar... Como eu fiz agora... Já eliminei minha sombrinha... Entrei no modo berserker... E recuperei meus gels... É isso... Vamos... Vamos... Continuar escalando aqui... Usando as garras de louvo a Deus... É... Tô... Com medo de passar por aqui... Porque desses espinhos... Tem uma aranha ali me esperando... Eu vou... Passar voando... Exatamente como eu fiz aqui agora... Então... Eu vou colocar um portal dos sonhos... Bem aqui... Mais... Se... Não sei o que tem pela frente... Eu acho que deve ser um chefe alguma coisa... Ó... Tá com cara de chefe... Hum... Chefe dos sonhos... Boa... Então... Devemos lutar... Vamos testar nossa força... Neste alegre combate... Sim... Sim... Vamos... Sim... É... Beleza... Só... Galen... Vamos... Olha... É isso... Aqui... Aqui não tem segredo não... Acho que vou passar de primeira... Oxi... Que isso... É só bater aqui por baixo dele... Isso... Ó... Que fácil... Ai... Jesus... Nossa... Quantas vezes eu perdi pra esse staff... Nossa... Olha só... Bate por baixo... Bate por cima... Desvia desse treco rodando ali... Vem pra cima da gente... Desvia desse treco... A gente encosta na parede... O treco vem pra... Pra cima da gente... Nesse negócio rodando aqui... Roda na nossa cara... Não... Bate na nossa cara... A gente perde... Nós estamos gritando ali com uma vida... Não dá pra passar... Que isso aí... Vamos ver... Ó... Olha só... Ele vem... A gente só aparece... E... E mata aí... Normal... Normal... Depois de... De vários... Várias horas... Treinando... Tentando passar... Com dele ser chefe... Com uma vida... Aí... Aprendi... Aprendi a lição... Aprendi... Aprendi o que passa... Aqui... É só desviar... Desse treco rodando... Passar por baixo dele... E atacar... Atacar... Quando... Quando eu tiver oportunidade... Como o meu ferrão... Vai estar bastante concentrado aqui... Que eu tô no modo Berserker... No modo Kaioken... Ele solta... Essa segunda... Lâmina aqui... Quando ele... Já está com a vida... Um pouco mais... Mais frágil... E... Opa... Eita... Quase... Não... Não vou perder por aqui... Não... Não pode... Opa... Vai soltando... Mas essa outra serrinha... Que vem atrás da gente... Agora são três serrinhas... Atrás da gente... E a gente tem que bater nele... Sem tomar dano... Aê... Uhuuu... É isso... Mais... Foi fácil... Foi fácil... Não foi difícil... Inacreditável... Fui finalmente derrotado... Então... É assim que é o sentimento da derrota... Ainda assim sou forte... Não sou... Quando você vê o nosso rei... Você vai contar-lhe o meu valor... Sim... Ele enviou você daqui para me testar... Não é... Eu sabia que não tinha me esquecido... O bravo gale... Estou pronto... Para me juntar a você... Irmãos... Você e eu... Vamos sair deste lugar... Juntos... E aí a gente... Coleta as essências... Ele... Se desfaz em essências... Com o nosso ferrão dos sonhos... Beleza... Deu umas... Duzentas e poucas essências... Ok... O corpo de um guerreiro cair... O corpo de um guerreiro cair... É... Aí aqui é o cemitério do Galen... Isso... Foi uma boa luta... Foi divertido... Gostei... 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 Deixa eu ver o que tem... Olha só... Dá para lutar com... Contra o Galen... Com vidas extras... Hum... Legal... Legal... Eu que foi... Eu que não vou fazer isso... Porque não faz parte do desafio... Para estar jogando com uma vida... Meio que uma... Intrapassazinha... É... Passar com ele... Com... Com uma vida... E usar as máscaras... Se a gente... Usando as máscaras... E só tiver com uma máscara de vida... Com essas máscaras azuis... O... O ferrão... O amuleto... Fúria dos caídos... Ele permanece ativo... Opa... Olha só... Se eu não tivesse com... 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 Com a vida azul... Ali... A máscara azul... Eu teria morrido... Agora... Deixa eu... Passar com calma... Então é isso... Pessoal... Eu vou... Já tá finalizando aqui... O vídeo... Se eu chegar numa cadeirinha... Aqui... Eu já... Eu já finalizo... Para vocês... Certo... Vamos ver o que tem por aqui... Por cima... E outro chefe... Que dá para enfrentar... Com... Máscaras extras... De vida... São os... Lordes... Louva-a-Deus... Que tem uma câmera secreta lá... Mostrei para vocês... Em episódios anteriores... É isso aí... Turma... Obrigado por acompanhar... O vídeo até aqui... Deixa eu ver o que tem... Ah... Tem esses... Esses carinha aqui... Ó... Meu rei... Sinto muito... Ok... Deixa eu ver o que tem... Vamos ver os pensamentos... Desses caras aqui... Não podia ser construído... Hum... Este ninho nos rejeita... Valeu turma... Um abraço a todos... E até a próxima... Fui... Obrigado a todos... Por ter acompanhado até aqui... Não se esqueça... De deixar seu like... No vídeo... E seguir o canal... Um abraço a todos... E até a próxima... Fui...